O que é que é capaz de... O 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 que é capaz de... Só de... É afirmar a nossa alegria que estamos aqui, não é? Saiba que... É... O nosso coração lá, você de todos... Dependentemente de idade, mas pela minha condição de sacerdote, de conselheiro do setor... Saiba que todos vocês já estão anotados com os filhos... Nas minhas orações eu coloco vocês, também... É... Troquemos essas orações... E no momento que algum de vocês precisar entrar em contato com o outro... Não precisa... E em ninguém... O que é capaz... O que é capaz de... O que é capaz de... O que é capaz de... O celular... O que é capaz de chegar... É... Agora, lá na nossa cidade... Só pega oito... Onde é? Oito, quatro... Aí, oito, sete... Oito, sete, dezenove... Noventa e um, zero, um. Oito, sete, dezenove... Oito, sete, dezenove... Esse aí é aquele que abre? É aquele que abre. Não, só tem ele. Oito, sete, dezenove... Noventa e um, zero, um. Esse é meu celular pessoal. Só tem o pessoal aqui. Tem que agendar. 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 Não. Se eu não entender na aula é porque o padre é o nome. E o da paródia, três, quatro, sete dias... Três, quatro, sete dias, zero, sete, dezesseis. Qualmão, sete, dezenove...